Sabe o que é Brá? Hum, bolinho de mãe. É Brá. Foto juntinho. Hum, é Brá. Ser radical. É Brá. Fim de tarde. É Brá. Férias com os primos. É Brá. Brá é o que é bom, é o que deixa a sua vida mais vida. Brá é o que todo mundo quer. Bradesco. Tudo de Brá pra você. Brá é o que todo mundo quer.